Ele chegou ao Brasil em 2017 e se tornou um dos carros mais vendidos do segmento Agora ele chega à linha 2022 com mais segurança, mais tecnologia, novo motor turbo e novo interior E com um design mais ousado e por que não dizer polêmico? Vamos conhecer hoje o novo Creta 2022 Eu sou o Mário Sérgio e toda semana eu estou aqui no AutoPlay trazendo as principais novidades do mundo dos automóveis Então não esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações e bora acelerar! Aqui na dianteira o visual é totalmente novo, a nova grade é exasional, conta com elementos em cascata e o logotipo no centro O farol é dividido em dois andares, tem o DRL em LED em forma de boomerang disponível em todas as versões E nessa versão Limited tem um farol com tipo projetor O farol Full LED está disponível apenas na versão Ultimate, que é a versão top de linha Bom, aqui na lateral nós também tivemos novidades, como os novos desenhos das rodas E aqui nessa versão as rodas são de 17 polegadas Uma coisa que foi mantida aqui no Rio da Creta é esse desenho aqui da coluna A, que realmente eu acho muito bonito, desde a outra versão e deixa o visual bem mais moderno Bom, outra coisa que ele ganhou alguns vincos aqui na carroceria, deixando o visual mais robusto, mais musculoso, digamos assim, aqui sobre essa caixa de roda Cortando aqui as duas portas e finalizando aqui acima da roda traseira Outra coisa também, esse aplique em cinza que começa aqui na coluna C e finaliza aqui no início da coluna A Vamos conhecer agora o visual lá na traseira Aqui na parte traseira nós também tivemos novidades, assim como os faróis, as lanternas também são divididas em dois andares e com o formato de boomerang Que deixou o visual muito moderno e muito futurista também, por que não dizer isso? O nome do carro logo abaixo do logotipo e a placa que era no para-choque sobe para a tampa do porta-malas Falando nisso, nós estamos falando de um SUV E SUV é carro de família, então merece e precisa ter sim um amplo espaço de porta-malas Aqui nós temos 422 litros de capacidade É menor do que um antigo Creta, sim, que tinha 431 litros Mas isso se deve ao aumento do espaço interno aqui na segunda fileira de bancos Ou seja, a Hyundai preferiu privilegiar o espaço e o conforto e reduzir um pouquinho o volume do seu porta-malas Mas nada que atrapalhe muito, cabe sim toda a bagagem da sua família e posso até dizer que é maior do que muitos dos seus concorrentes Agora vamos conferir como é que ficou o espaço interno do novo Hyundai Creta Vamos conferir agora o espaço para quem vai aqui na segunda fileira de bancos Tem apoio de cabeça para todos e cinto de três pontos para todos os ocupantes Afinal de contas, isso já é lei Bom, o banco está ajustado para mim, que tem 1,76m de altura Tem um bom espaço para as pernas e um bom espaço para a cabeça Muito confortável Saídas de ar-condicionado nessa versão O túnel central é baixo, então não incomoda tanto quem vai aqui no meio do banco traseiro Então tem muito conforto e muita comodidade para quem vai aqui na segunda fileira de bancos E agora nós vamos conhecer todas as tecnologias e todas as novidades ali da parte dianteira Bom, vamos conhecer aqui o novo painel, o novo interior do novo Creta 2022, meus amigos Bom, começando aqui pelo novo volante Nessa versão já é revestido em couro, uma base levemente achatada Um volante multifuncional com todos os comandos do computador de bordo e também da central multimídia Essa versão também já conta com os pedal shifts para você fazer as trocas de marcha de maneira sequencial No geral, eu gostei muito do desenho do Hyundai Creta Lembra outros carros da marca vendidos em outros países Tem essa linha que começa aqui na porta, que invade o painel, descendo para a central multimídia Então eu acho que tudo ficou muito bonito E ele também usa outro tipo de textura E as peças são muito bem encaixadas Então pode-se dizer sim que o Creta evoluiu E evoluiu bastante quando o assunto é interior e acabamento também Uma coisa que eu gostei muito também foi os comandos aqui do vidro elétrico e dos retrovisores Serem um pouco mais inclinados Você está aqui com a mão, então tem um fácil acesso a todos os comandos Tem vários porta-objetos Então isso facilita muito a vida a bordo do Hyundai Creta Outra coisa bacana também que temos aqui no centro do painel É essa nova central multimídia agora com o Blue Link disponível aqui no novo Creta E está compatível com o Android Auto e Apple CarPlay sem filme, meus amigos Isso ajuda muito no dia a dia Falando em celular, logo aqui abaixo do ar-condicionado digital nessa versão Temos o carregamento de celular por indução E também temos uma entrada USB para carregamento rápido Outra coisa que eu curti bastante são o desenho dos bancos Eles são muito confortáveis e nessa versão são bancos de tecido Agora vamos ajustar o retrovisor aqui Ajustar o outro aqui também Porque chegou a hora de acelerar o novo Creta 2022 Nós estamos testando aqui hoje a versão Limited Equipada com o novo motor 1.0 Turbo Aí você deve estar se perguntando, motor 1.0 em um SUV, será que dá conta? Dá conta do recado sim, isso eu garanto Este é o tempero que faltava para o Hyundai Creta É um motor muito eficiente, tanto nas acelerações quanto nas retomadas Ele está associado a um câmbio automático de 6 velocidades com trocas suaves Mas se você quiser, pode fazer as trocas de maneira sequencial por aletas atrás do volante O bom do motor turbo é ter esse torque máximo já disponível em baixas rotações Nesse quesito, o Hyundai Creta evoluiu e evoluiu bastante A condução do carro ficou mais confortável e o isolamento acústico melhorou muito em relação à versão anterior Uma das coisas que o Hyundai Creta melhorou foi no consumo Ele continua contando com o sistema Start-Stop ou Stop & Go Que ele desliga o motor em paradas rápidas Com gasolina o consumo ficou 11.6 km por litro na cidade e 12 km na estrada Já com etanol o consumo é de 8.3 km por litro na cidade e 8.7 km na estrada Realmente a Hyundai, ela trouxe tudo aquilo que os clientes do Creta esperavam que ele tivesse Um design mais moderno, mais bonito, o acabamento melhorou muito E claro, essa nova motorização que deixou o carro muito mais esperto E o Hyundai Creta já se destacava pela questão da dirigibilidade E agora, com essa nova motorização, esse ajuste da suspensão Realmente ficou um carro ainda melhor de dirigir Bom, a gente sabe que o segmento dos SUVs compactos tem crescido a cada dia no Brasil E por isso as montadoras têm apresentado mais e mais novidades Agora chegou a vez da Hyundai renovar o seu principal SUV E claro, deixá-lo mais competitivo perante seus principais concorrentes Foi um test drive de primeiras impressões Foi quase dois dias com o carro na garagem Não deu para perceber tantas coisas Mas queremos sim fazer um test drive de longa duração Para conhecer mais e mais tecnologias E tudo aquilo que o novo Creta 2022 traz para você nessa nova geração E agora encerrando o nosso test drive aqui da semana Com o novo Creta 2022 Vou parar aqui na frente do carro Para a gente conversar um pouquinho mais Sobre este SUV Que é um dos SUVs mais vendidos do mercado brasileiro atualmente Bom, acabamos de acelerar a versão Limited Equipado com esse novo motor 1.0 Turbo Flex Bom, motorização super eficiente Super disposto Motor realmente que era o que faltava aqui no Hyundai Creta Ele conta agora com o visual mais ousado Tem mais tecnologia O interior mais sofisticado E vale a compra sim Bom, meus amigos Esse foi o nosso vídeo da semana Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe o seu like Se não gostou, deixe o seu dislike Deixe o comentário aí também Participe do nosso programa Interaja E claro, todo esse conteúdo é feito para você Que curte tudo sobre carros, motos e motores Só que agora eu quero saber a sua opinião Porque ela é muito importante para mim O que você achou do novo Creta 2022? Deixe o seu comentário aqui abaixo E não esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Valeu galera, fiquem na paz E ativar as notificações